E as estradas rurais de Birigui vão ser mapeadas. A cidade é apenas uma das diversas espalhadas pelo estado de São Paulo que vão ter as propriedades com endereços digitais. Iniciativa que vai permitir aos moradores ter acesso a serviços públicos fundamentais, como saúde e segurança. Vivendo praticamente a vida inteira no campo, o seu Luiz sabe bem das dificuldades enfrentadas por esses moradores e a localização das propriedades rurais com certeza é uma delas. Você tem que fazer um relatório grande, estrada tal, endereço tal, aí ele chega e liga para saber onde é certinho, porque ele se perde muito. Ainda aqui onde nós estamos aqui, é mais perto que uma vicinal assaltada. Tem bairros da região aqui que não tem asfalto e tem mais moradia. Aí é pior ainda para se encontrar, porque tem várias porteiras, né? Para facilitar a vida dessas pessoas, o governo do estado vai mapear e endereçar aproximadamente 350 mil propriedades agrícolas por meio do programa Rotas Rurais, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Um código de endereçamento será gerado para cada propriedade e estabelecimento, similar a um CEP personalizado. O seu Luiz está sabendo da novidade e não vê a hora de ver a mudança acontecendo. Eu acho que seria mais prático, vamos supor, ah, eu comprei um defensivo lá, aí eu passaria o número do código, o CEP, que seria, aí o cara já ia vir, não sei, no WhatsApp, alguma coisa que ele teria que ia ser mais fácil para se localizar. O objetivo do programa é aumentar a competitividade do agropaulista e a segurança no campo, além de facilitar o acesso à educação, saúde e outros serviços públicos a esses moradores. Birigui e muitas outras cidades da nossa região que já assinaram convênio com o governo vão contar ainda com o apoio tecnológico para monitoramento aéreo, de uma forma mais rápida e eficaz com o uso de novos drones. Vamos também identificar a porteira da propriedade na plataforma Google. Com isso, nós vamos levar até a prefeitura esse mapa e esse levantamento e essa identificação, essa localização digital. entregamos para a prefeitura e para o sindicato rural que juntos vão denominar ou reafirmar o nome e numerar ou nominar as estradas e entrada de propriedades. Com isso, nós vamos entregar o endereço que o produtor rural nunca teve.